Oi pessoal de casa, hoje eu tô comendo chocolate quente. Vocês sabem que eu tô com essa blusa, porque eu tô no inverno. É, e o que você viu hoje? Gelo. Gelo, e você pegou? Sim, é. E gostou? Uhum. E agora o que você tá fazendo pra esquentar? Tomando chocolate quente. Ó, a fumaça dele. E também, tinha uma hora que eu peguei um graveto que tava com gelo, só que a minha mãe já foi lá pra ponte que tava com gelo. Só que aí, uma hora eu caí, levantei de novo e não afundei. Ah, é? Uhum. Olha só. Tá aprovado o chocolate? Tá. Dá tchau. Tchau.